Bom dia! Feliz aniversário! Quem que tá fazendo um aninho hoje? Quem que é? Bom dia, filho! Vem cá, Josh. Vem. Onde você tá indo? Tem nada aí no banheiro. Vem pra cá. Vem. E com esse body, sem amarrar. Ai, que lindo, filho! Parabéns! Parabéns, meu amor! Feliz aniversário, maninho, filho! Que coisa linda! Você quer pegar a câmera? É! Ah, quer pegar na câmera! Que coisa linda, filho! Muito feliz que você nasceu, maninho, atrás. Que coisa! Hoje vai ser um dia muito especial! Vamos escolher uma roupa pra você. A sua roupa não chegou, filho. A gente comprou pro seu aniversário. A encomenda não chegou. A gente vai ter que achar uma roupa aqui. E é como você vai pegar dia hoje. Ah, vai... Ah, vai... Ah, vai... Ah, vai... Ah, vai... Que legal! Você é um futuro vlogger! Ah, eu quero pegar a câmera! Eu quero pegar a câmera! Um aninho, dá pra acreditar, olha! Esse ano passou, assim, muito rápido. E foi um ano muito incrível. Acho que foi o ano mais incrível da minha vida. Hoje a gente vai ter uma comemoraçãozinha com os amigos aqui em casa, vai ser algo simples Mas ontem eu passei o dia cozinhando, preparando as coisas E ainda falta a gente organizar uns balões, algumas coisas aqui na sala Que a gente quer montar uma mesinha com os doces pra ele Pra gente, quer dizer, não pra ele E agora vamos tomar um cafezinho antes da gente terminar, ir pra igreja E depois a gente vai ter esse almoço gostoso Feliz aniversário para você Feliz aniversário para você Feliz aniversário, querido Joshua Feliz aniversário para você Primeiro aniversário Panqueca, a primeira panqueca da vida Delícia Que delícia Fiz uma panqueca de iogurte com farinha integral Metade farinha integral, metade branca e iogurte E eu acho que alguém gostou Tá gostoso, filho? Tá gostoso Que delícia So, that was a story that we hear at Christmas time We never get heard of that story Let nature see Let every heart Let every heart Have a nature see Have a nature see Oh, who has had a birthday Come, come, come here and we will see I wish you happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Good job, good job Would you like to blow out the candle? Do you know what those things are you seeing? I didn't want to blow out the house You're good, good job How we're gonna teach our kids about Christmas I want to teach you to talk to think now for a moment The shepherds will be lighting And so I would like to For him to remember that Parabéns pra você Eeeh Eu voltei na igreja Eu ganhei presente na igreja Ganhei presente na igreja Josh ganhou a liçãozinha pra ele estudar Pra gente contar as historinhas Deixa eu pôr aqui A liçãozinha tem as historinhas da Bíblia Pra eu ir lendo pra ele E um livrinho Que eles deixaram escolher O livrinho que eu queria Filho, ó Ó o livro Olha o livro que você ganhou É um livro de construção Ah, ele viu uma madeira ali em cima A madeira tá vazia, filho Você quer uma madeira? Mamãe faz pra você Eu fiz um bolo Que é de maçã Com nozes e doce de leite E aí eu fiz uma cobertura de chantilly Coloquei corante azul marinho, né Pra ficar azul marinho Porque as cores é azul marinho Prata e azul É, turquesinha E aí Começamos a colocar aqui Os docinhos Então, por enquanto A gente tem mousse de maracujá E tem esse cheesecake vegano Que acho que vai ter algumas pessoas veganas aqui E aí vai ter cupcakes E brigadeiros E... O que mais? Acho que é isso Aqui a gente fez um arco E essas estrelinhas Que vocês estão vendo todas aqui Foram todas feitas à mão Recortadas à mão Por essa pessoa que vos fala Tô recebendo uma ligação aqui Da Cintia, minha amiga Vai vir me ajudar A terminar de organizar a mesa Oi, Cintia Pronto Tu consegue abrir a porta da garagem? Ah, abro Vou abrir Não, acho que aí tá Não, acho que aqui do lado mesmo É, eu acho que sim A gente tá terminando de organizar A Cintia veio aqui me ajudar Olha, a Cintia fez os cupcakes Falei pra vocês que a Cintia é Boleira de mão cheia Olha esses cupcakes de mousse de limão Recheados com mousse de limão Recheado com mousse de limão, gente De limão siciliano Tá ficando muito fofinho, né? É, eu acho que aí tá bom Daí é só essa estrelinha que a gente tem que De repente Pôr um pouquinho mais pra cima Pôr pra cima e lá pra frente Acho que sim E daí a estrelinha Não, ou as estrelinhas E se a gente botasse as estrelinhas lá em cima De tudo Lá em cima de tudo No teto Ou não, não Mesmas comidas Mesma É que tu queria estrelinha Cuidou da sua nequinha Ih, a minha festinha Vai acontecer Olha que lindo Eba E aí, o que você tá fazendo aí? Fazendo uma salada A gente tem uma salada de rúcula Com pôr, uma crespa Veterinaba, tomate Vou terminar aqui ainda Vou ver o que mais Que eu vou colocar aqui É bom que a mão já vai ficando toda manchada Com a beterraba, né Então, tudo bem, né E aí tá cozinhando arroz O empadão Só dei uma esquentadinha Tem que esquentar o estrogonofe E é isso Quero agradecer a todos Que vieram Por essa comemoração simples Mas tão feita com muito amor Com dedicação Ajuda de algumas pessoas E assim O cardápio A gente tem estrogonofe vegetariano E quem é vegano Tem ali na panela Tem um que é sem creme de leite Feito com Com leite de coco E aí arroz A salada tá sem sal Mas já tem o azeite E vocês podem pôr Tem molinho de salada ali E aí tem o empadão de palmito Que é vegano também Oi, Julia Desculpa, eu vamo Estamos começando Estamos começando Abençoei essa comida Esse papazinho E obrigada por todos os amigos que vieram E continuem desabençoados Em nome de Jesus Amém Amém Tô Nossas comidinhas que já estão aqui na metade temos uma saladinha, arroz, o strobanoff, empadão de palmito, batata palha e torta fria. O Josh tá aqui se divertindo muito, né, bebê? Batendo o tambor aqui, meu pratinho humilde aqui, bem gostoso. E todo mundo aqui brincando, conversando, com as crianças aqui se divertindo. Tá legal, né, gente? O que você tá fazendo, Pronto? As costas estão derretendo, a cheesecake tá derretendo, o fogo vai derreter logo, logo, vamos começar a ficar bem. Que a gente vai dançar você, nossa data querida. Muitas felicidades, com os dados de vida. E aí A gente vai dançar você, nossa data querida. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Joshua, happy birthday to you. It's super cute. Oh, that's precious. I'm going to jump. It's fast. I didn't like it. Josh. 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 He's going to get it. He's a little kid. You know what? Guys, take a little bit and give them a comment. You want to eat something else? No, but let's see. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. It's yogurt. He never had yogurt before. Does he want to have vegan? Yeah. It's my favorite for the night. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Filho, vai comer estrogonofe vegetariano com arrozinho? Você quer na colher? Ou quer comer assim? Hummm. Está bem assim. Vamos pegar. Delícia. Gostoso, filho. Final de festa. O pessoal está ali ajudando a limpar, organizar. Muito obrigada a todos. Um momento assim, que não seja um momento antes dele dormir, né? A criança que mais come nessa vida, vai me fazer esse papelão de não fazer. De comer o bobo pra tirar foto. É isso. É. Amanhã a gente tenta de novo fazer smash the cake, né, filho? Porque não deu, né? Cake smash. Aqui eles não falam smash the cake, é cake smash. Cake smash. É. Tem ali, ó. Nesse corredorzinho aí, aham. Filho. Filho, vamos abrir os presentes? Vamos ver o que que você ganhou, filhinho? O que que tem pro Josh? Olha esse. Olha, filho. O que que tem aqui? Uau. É um kit de médico. Que lindo. Pra você brincar de médico, que amor. Aham, vai ser professor. Não, vai ser professor não. Não vai ser professor que nem papai não. Vai ser blogueira igual a mãe. Também não. Tem outra coisa aqui, filho. Tem outro. Uau. Um livrinho, filho. God bless my family. Que lindo. Olha o cachorrinho. Olha o alzinho que nem a Ginger. Tem muitos ao uau. Uau. Filho, blocos. De encaixar de madeira. Primeiro brinquedinho de madeira. Que amor, né? Sempre quis que o Josh tivesse brinquedinho de madeira. Acho tão lindo. Ai, que legal esse brinquedo. Uau. Vira as páginas. Toca musiquinha. Tem muitos barulhinhos. Muitas coisinhas pra você brincar. Que brinquedo mais legal, filho. Ó. Tem um monte de coisa aqui na lateral também. Roupinha. Que fofinho. Ó. Calça. Ó. Chaquitinho. Ó. Meu Deus. Que riquezinha. Uma linda. Ó. Que amor, filho. Olha a roupinha que você ganhou. Filho. A mamãe tá muito agradecida que você existe. A gente fica nostálgica, sabe? Pensar que um ano atrás eu tava lá. Concentrada ali nas dores, nas coisas. Tem um vídeo do parto aqui no canal. Vocês já viram. Tem relato de parto que eu conto todos os detalhes. E hoje eu passei o dia pensando no meu parto. Pensando nos momentos em que eu vivi. E acho que todo aniversário agora vai ser assim. Pensando nisso, pensando nele, no desenvolvimento. Tudo que aconteceu esse ano. Foi maravilhoso. É muito bom poder estar aqui pra ver meu filho crescer. Tudo bom. Você só vai morreria. Você pode perder o quão que quer dizer? O que prefere o será. O que você tem que perder? É muito boa. Eu tenho que dar uma palestra. Você pode ir embora. Um pouco. Mas você pode tem que derrota até a comida. E aí? Você tem que estar aqui com anos. volta e agora a gente faz um brinde sem álcool aqui a nosso primeiro ano com o pai porque foi um ano desafiante mas maravilhoso e merece ser celebrado te amo e foi um dia muito gostoso não sei o que o que vai aparecer nesse blog porque realmente eu curti tanto a festinha conversei com tanta gente que eu não peguei tanto a câmera sabe para mostrar para vocês não deu assim mas a gente ficou batendo papo comendo se divertindo o Joshua ficou super feliz ele ficou para lá e para cá observando as crianças brincarem e ficou assim todo alegrinho aí depois eu coloquei ele para dormir assim lá por umas quatro horas da tarde e foi muito gostoso sabe a gente teve um dia muito agradável e eu achei que valeu assim ter feito a festinha em casa bem simples bem intimista com poucas pessoas eu valorizo esse tipo de festinha sabe eu acho que vale mais às vezes do que um festão não que a gente não vá ter alguma festa grande em algum momento da vida dele em alguma comemoração acho que é válido também mas a gente quis fazer algo mais simples assim e valeu muito a pena apesar de que deu um trabalho não parece a gente vai fazer aquela mesinha dos dois aquelas de coraçãozinhos e as comidas que eu cozinhei todas ontem deu bastante trabalho então eu fico feliz que não foi festa para você de gente porque eu não daria conta porque aqui a gente não contrata o serviço a gente mesmo que faz então dá trabalhinho sabe mas foi gostoso valeu a pena foi um dia muito especial e a gente vai agora descansar curtir a nossa noite obrigada por ter acompanhado esse dia com a boa gente beijos muito feliz que vocês fazem parte da nossa vida do joshua vou ter certeza que de alguma forma ele sente esse carinho que vocês demonstram para ele muito feliz pelo meu menino beijo para vocês e boa noite tchau tchau